DJ Ruivo é o fenômeno O morro não para, o morro não dorme Nós tomamos de olho com quem você sobe Te vejo toda linda, gatinha sensual Minha deusa menalina, minha princesa de cristal Vem cá gatinha, minha linda, minha deusa menalina É só você que me alucina O morro não para, o morro não dorme Nós tomamos de olho com quem você sobe Te vejo toda linda, gatinha sensual Minha deusa menalina, minha princesa de cristal Vem cá gatinha, minha linda, minha deusa menalina É só você que me alucina O morro não dorme Tá agotando a nossa história O morro não para, o morro não dorme Nós tomamos de olho com quem você sobe Te vejo toda linda, gatinha sensual Minha deusa menalina, minha princesa de cristal Vem cá gatinha, minha linda, minha deusa menalina É só você que me alucina O morro não para, o morro não dorme Nós tomamos de olho com quem você sobe Nós tomamos de olho com quem você sobe Te vejo toda linda, gatinha sensual Minha deusa menalina, minha princesa de cristal Vem cá gatinha, minha linda, minha deusa menalina É só você que me alucina O morro não dorme Tá agotando a nossa história O morro não dorme Tá agotando a nossa história